Falando rapidamente aqui com Pedro Melo, Secretário de Agricultura e Meio Ambiente de Cruz das Almas Numa ação realizada aqui no condomínio Brisas do Bosque, Minha Casa Minha Vida, aqui na Pumba Bom dia Pedro, Pedro é o seguinte, quantas árvores foram plantadas e que tipo? Bom dia Hugo, aqui é uma comunidade que estava com uma carência aqui no jardim, no paisagismo aqui da comunidade Nós viemos aqui com 50 árvores para embelejar aqui o jardim dos moradores, era uma reivindicação deles Sendo que dessas 50, 10 foram frutíferas e essas foram doadas para que foram plantadas nos quintais dos moradores Foram pata de vaca e pezinho amarelo, chuva de ouro, acássia, chuva de ouro e outras Que é para dar um conforto à população que está aqui Penso que é a ação da prefeitura, do governo do povo, esse é o desejo do prefeito Orlandinho Que está pedindo para a gente não ficar nos gabinetes, para a gente vir escutar o povo E atuar nas demandas do povo, é o que ele está pedindo Então agradeço a ele também pelo incentivo, pela força dada, pela possibilidade Quero agradecer aqui também em especial ao FRB, ao Núcleo de Jardinagem e Meio Ambiente Que estava conosco aqui, o Serviço Territorial de Apoio à Agricultura Familiar Com Lorena Rocha, que também estava conosco aqui E principalmente os moradores dessa comunidade que abraçaram, estavam conosco até esse momento agora Já quase 12 horas, o povo aqui com a gente Quero também mandar um abraço aqui para a Carmen Que eu estava falando ali que a política pública e a gestão pública funciona com tensões Tensões equilibradas, a sociedade viu fazendo atenção, colocando suas demandas E a gente vem respondendo com política pública Essa é uma ação coletiva com quatro entes trabalhando juntos O poder federal, o poder estadual, o poder municipal e a comunidade que não podia ficar de fora Então essa é uma ação articulada e coordenada que eu espero agora que a comunidade abrace essa causa Cuide desse espaço que é dele Já estamos dialogando com a comunidade para trazer outras possibilidades Uma delas é um curso de apicultura para o pessoal aqui da comunidade Isso em parceria com o SOS Abelha do UFRB E também a retirada de colmeias de abelha que tem aqui no condomínio No qual nós já tiramos duas colmeias, mas tem outras para ser capturadas Então agradeço aqui a comunidade, agradeço a presença também da Carmen Os moradores e as moradoras daqui que estiveram conosco esse dia E todos os parceiros envolvidos Os meus colaboradores também, todos eles empenhados Pegando no pesado todos nós, não foi ninguém esperando por ninguém E dizer que nós vamos estar sim a serviço do povo, escutando as demandas E na nossa limitação, nas nossas possibilidades A gente atender as demandas das comunidades Mais uma vez eu quero reforçar Que nós vamos iniciar uma feira da agricultura familiar na Pumba Está agendada para o dia 3 de setembro Eu estou vendo com o Manu, um abraço Manu Para a gente ir lá, Hugo Espero mais uma vez, vou lhe pedir Para estar aí ainda esta semana Mas talvez no início da próxima semana Conversando sobre a feira da agricultura familiar Um abraço a Carmen, um abraço aos moradores Aqui do condomínio Minha Casa Minha Vida Mirantes de Lisboa Eu quero agradecer aqui a Pedro Está marcado já para a próxima semana A gente aguarda você lá no estúdio Para falar sobre a feira da agricultura familiar E sobre as outras ações que podem ser realizadas aqui na comunidade Muito obrigado Pedro, um bom dia para você Bom dia a todos, um abraço a todos E estamos juntos na luta aí